Eu estava aqui fazendo as contas, eu fiz estágio contigo há 20 anos atrás, até me assustei quando eu cheguei nesse número, mas a gente parece que não mudou nada, pouca coisa, continuamos nas mesmas coisas, estudando as mesmas coisas, e você, quando eu fiz estágio, você já era um funcionário muito antigo na indústria, você está lá na Perdigão, na antiga Perdigão desde 1973, há 35 anos mais ou menos. Isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, como é que foi essa trajetória da graduação em engenharia química até a entrada na indústria, que os alunos perguntam muito isso, sobre esse processo. Na verdade, eu já tinha uma relação com a companhia, que eu entrei lá antes da formação universitária, então eu entrei numa atividade mais simples, e era de interesse também, depois eu fiz a graduação e retornei para a indústria, então como um funcionário já retornando para a atividade. Com isso, eles tinham um desafio para mim lá, estavam precisando de um profissional dessa formação para conduzir alguns processos. E eu tive a felicidade de aproveitar essa oportunidade lá dentro. Muito bom. E aí, no caso, depois a Perdigão virou a BRF, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E tu poderia citar um desafio que vem à tua mente, um dos maiores desafios? Leonardo, o maior desafio que eu tive foi aprender a fazer gestão de pessoas. Trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas. Porque a parte técnica, o engenheiro químico sai bem preparado da universidade. Mas essa parte de relações humanas, para mim, foi bastante difícil. Não é ser chefe, você não pode ser chefe, você tem que ser líder. E isso não é do dia para a noite que acontece. A gente aprende errando, a gente aprende se aperfeiçoando cada dia, a cada oportunidade que aparece, em cada situação que se coloca à frente. O fator humano é em qualquer lugar, no ambiente de trabalho, a gente precisa ter uma atenção muito especial. A Perdigão virou a BRF. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão. O que mudou com relação à sua atuação e o que de bom isso trouxe para todos? Isso é um momento interessante na história, não só minha como profissional, mas também da companhia. Perdigão e a Sadia se juntaram, houve essa fusão das duas companhias em busca de sinergias. E essas sinergias exigiram também dos profissionais que estavam lá dentro, que também é o meu caso, mais trabalho. Aumentou a abrangência, aumentaram as responsabilidades, mas a gente aprendeu bastante também. E tive possibilidade de contato com outros profissionais que também atuavam em áreas similares e que me enriqueceram muito em termos de conhecimento, em termos de superação desses desafios e identificação dessas oportunidades de sinergia, de ganhos maiores para a companhia como um todo. Muito bem. Uma das coisas que eu comento muito com os meus alunos é sobre os novos ramos de engenharia que a gente tem. Muitos novos ramos. Talvez o Brasil seja um dos países que mais tem ramos na engenharia química. Com relação à engenharia química, a gente poderia citar a engenharia de alimentos, como a engenharia correlata e que tem bastante a ver com a indústria que você trabalha. Muito. Então, como é que você acha que isso influenciou para o engenheiro químico a chegada desses novos profissionais com uma formação mais específica? O engenheiro químico em si. Sim, entendo. Eu vejo que essas especialidades da engenharia, essas derivações que surgiram, também elas vieram para atender determinadas demandas. Não vejo que isso retire oportunidades do engenheiro químico, não. Pelo contrário. À medida que surgem essas outras designações, essas outras engenharias, você também está tendo que se preparar para esse mercado e você também tem oportunidades, por exemplo, na formação desses profissionais. Então, esses profissionais de engenharia específica, eles estão aí para justamente suprir lacunas e necessidades da indústria. Vejo com bons olhos. E dentre essas novas engenharias, tem a engenharia de controle e automação. Sim. Está sendo muito, surgindo bastante, escolas nesse sentido. E o controle de processos, que é uma disciplina que eu dou, e queria que você falasse um pouquinho como é que é o controle de processos lá na indústria, como é que você já atua nisso? Na minha área de atuação, que é a parte de soja, a gente ainda não tem uma presença muito marcante dos dispositivos de controle de processo, como se vê em alguns outros ramos, por exemplo, petroquímico, que você tem fábricas completamente automatizadas. A gente ainda tem partes de fábrica que são inteiramente manuais. Então, são oportunidades também para aplicar essas tecnologias lá. Mas em locais onde a gente já tem implementado esses controles de processo, a gente colhe ótimos resultados, porque tira da mão humana o controle do processo e, portanto, elimina o risco do erro. Sim. E você passa a se preocupar com coisas mais importantes. Você tem uma rastreabilidade, você tem registros do processo, você consegue verificar o histórico, você tem uma confiança maior em que o processo estava sob controle e, portanto, você vai ter uma matéria-prima ou um produto mais uniforme. E também tem a questão, onde não é possível controle automático, tem o controle estatístico também que... Sem dúvida. E aí já é... Tomar nota, analisar os dados. Só que talvez seja mais custoso. E ser mais trabalhoso. Que conselho você daria para os futuros engenheiros químicos que, obviamente, quase 100% deles querem fazer a carreira na indústria, né? Provável. Então, que conselho você daria para eles, nos dias atuais, o que eles têm que ser bons? O que eles têm que se especializar, considerando a nossa época agora? Primeiro lugar, Léo, ser muito bons em engenharia química. Um ponto pacífico, né? Estudar, tem que se dedicar. E tem que ser diferenciado no mercado também. Eu quero ter sucesso, eu preciso entregar mais do que esperam de mim. Entregar aquilo que qualquer outro poderia entregar é o básico. Então, você não vai ter vantagem competitiva no mercado. Você precisa entregar mais, precisa fazer um pouco além, além do que se espera, assumir responsabilidades, ter uma organização pessoal muito forte. Isso é essencial para que você tenha sucesso. Só alguns fatores. Línguas também, né? Línguas. Línguas, sem dúvida. Isso é essencial. Pelo menos o inglês. Você fala muito bem inglês, eu sei. Desde muito tempo. Desde muito tempo, né? E você tem que dominar para poder se nutrir de uma literatura de qualidade, para participar de um congresso. Ter uma relação profissional, comercial com fornecedores, eventualmente, né? E talvez uma coisa que nós já comentamos, eu me lembro que quando eu fiz o estágio, eu era muito introspectivo, né? E eu me lembro que os funcionários falaram para ti, né? Que eu falaram, ah, ele é calado, ele é calado. E você, naquela época, você já puxou minha orelha por causa disso. Poxa, eu não lembrava disso, né? Mas eu lembro que ele levou o puxão de orelha, eu lembro. Então, talvez uma coisa muito importante é o... Essas habilidades com o relacionamento humano dentro da indústria. Foi aquele ponto que eu ressaltei há pouco na outra pergunta sua, né? A respeito da dificuldade que eu tive ou da necessidade que eu senti ao longo da carreira, né? Saber se relacionar bem com as pessoas no ambiente de trabalho. Ter humildade, né? Sim. Perguntar, o operador que está lá operando a fábrica sabe e está presente o tempo todo. O engenheiro químico nem sempre está ali. Isso, Paulo. Muito obrigado por esse bate-papo. E agora vamos lá conversar mais um pouco. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite de a gente estar nessa conversa produtiva e poder contribuir na formação desses novos profissionais que vêm. Obrigado. Até.